No processo, por exemplo, o de meta orçamentária, nós vamos ferir, talvez, o maior instrumento de execução fiscal. Eu lamento que o meu partido não aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Faço com isso aqui uma confissão clara e aberta. Nós não podemos ferir a lei de responsabilidade fiscal. E diminuir a importância dela na execução e na programação financeira do nosso país. Ela é fundamental, ela tem um instrumento chamado decreto de contingenciamento, que torna muito forte a capacidade de controle do executivo dos seus próprios gastos. Queria eu que estados e municípios tivessem um regramento, a partir da lei de responsabilidade fiscal que se aplica a eles, tão forte e seguro como tem o governo federal. Legenda Adriana Zanotto